Teresinha Maria de Jesus chegou em Teresina acompanhada de uma assessora da Secretaria Estadual dos Direitos Humanos do Rio de Janeiro Ela é a mãe do garoto Eduardo de Jesus de 10 anos, assassinado com um tiro na cabeça disparado por um policial O crime aconteceu em abril deste ano, no Morro do Alemão, zona norte do Rio O menino foi sepultado em Corrente, sul do Piauí, cidade natal da família Na época, os pais de Eduardo voltaram ao Rio de Janeiro para ajudar a polícia na reconstituição do crime e para prestar depoimento Durante esse período, dona Teresinha disse que reconheceu o assassino do filho Que segundo ela, foi realmente um policial militar que agora está afastado das funções Teve a reconstituição e estou lutando por justiça, já reconheci o policial e estou lutando Voltei aqui para o meu Piauí, mas vou continuar lutando por justiça Não é porque eu estou aqui que vai parar, porque eu não vou deixar Por causa disso, a mãe do garoto foi indenizada pelo Estado E revela que vem sofrendo ameaças por esse motivo E pelo fato de ter reconhecido o autor do disparo contra Eduardo Bom, os policiais ameaçam a gente e é muita ameaça, então, medo A representante dos direitos humanos do Rio de Janeiro disse que o Estado vem apoiando a família desde a época do crime O Estado deu todo o apoio para ela, né? E nada, nada do que a gente possa fazer vai diminuir o tamanho do sofrimento dessa família Então, acho que a indenização é o que o Estado pode fazer apenas para ter como reconstruir a vida dela e da família Então, o Estado do Rio deu todo o apoio para a Dona Terezinha em relação à parte também da segurança Para amenizar o sofrimento por ter perdido o filho, Dona Terezinha pretende criar uma ONG denominada Anjos do Bem Eu vou montar um projeto Anjos do Bem, que era um projeto que o meu filho participava no Rio de Janeiro e eu vou fazer lá na minha cidade Esse projeto Anjos do Bem é um projeto que ajuda as crianças carentes E eu vou fazer na minha cidade para ajudar as crianças carentes E eu vou fazer na minha cidade